Música Pode vender ele pra lá Música Um dia em dia, Projeto Rádio, 27, a comparecer ao dia. Um minuto para o atleta do Tomy Azul, a comparecer ao dia. Um minuto para o atleta do Tomy Azul, a comparecer ao dia. Um minuto para o atleta do Tomy Azul, a comparecer ao dia. Um minuto para o atleta do Tomy Azul, a comparecer ao dia. Um minuto para o atleta do Tomy Azul, a comparecer ao dia. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 e a vitória e a morte azul. Vem apontar, por favor. Vem apontar pra ele. Não, vai Belendo, vai Deus. Vem apontar pra ele.